Mãe, isso é um grau na minha voz aí, por favor Pedro Loto Ela toda de black, eu venho bem slow Não me puxou no rap ou no R&B flow Hoje uma pá de mano cola nos shows Mas quem tava lá quando tudo começou E eu lembro bem, era 2010 Sem Nike nos pés e eu só querendo chegar Sem cartões de quartos de hotéis Minas infiéis e malucas querendo me dar Quem tava lá? Olhei aqui na foto, cê não tava lá Porque hoje cê pensa em se aproximar Oh oh, quer colar comigo porque sabe bem quem eu sou Te peguei no erro Oh oh, era só mais uma puta disfarçada Eu quero o mundo tipo Scarface, entende a pegada Say hello to my little friend Mais um foda-se bem alto Eu me viro no game, eu tô bem Chamei o Costa Gold pra colar Loto veio com um beat que era sacanagem Então escuta o som e aproveita a viagem Só não vai achando que é só massagem O rap tá virando piquenique De filha da puta e buceta e de brinde ciflis Difícil quem recusar no fim das triptease, é triste T, D, S, T, não esquece que existe HIV O pior é que eu vi MC que tá Afim de me imitar e não vai dar nem que cê force Sua voz e sinal Agora entendi que a moda adora isso aqui Querem saber até que escola atendi E esse pessoal me quita, não tem igual Minha rima, salve pra um marechal Mais real, me inspirar E ainda essas mina me ligar e quer meu pau E meu mal, sou real, a minha sempliza Por que? Isso é mais prazer E quem vai me dizer? Se eu não sei fazer essa porra Então quem sabe fazer? Então vai se fuder Se não dá pra você É porque o rap não é só festa E o mic é pra quem nasce pra fazer Olhei pra cara dela e ela disse Oh, você que é o pretélio? Eu disse, eu sou Então me dá uma prova Ela na casa de rap dos mais avançados Pergunta no palco quem toma de assalto Sempre com esse flow E eu fiz um gol de placa Desde 2008 eu e os doido em casa Em 2012 o gol de vez em vir no meio e fiz MC Ser bem menos que eles pensavam Para, sabe, leque, track Muita cultura de rap E a rua é serena mano E os mente pequena vira bad Boop, moop, loto no pedro Eu toco do truco, toco do cheque Que mais isso assunto é hip hop Eu chamo o Predela que o louco se pegue E o filme lixo e fala do costa na internet Enquanto minha entrevista tem mais views que todos seus discos de rap Sem Facebook ou esta nerd A rua é só pra homem, ô moleque Nem começou o ano ainda e já lançamos 20 tracks Predela trouxe o marrom e o Lucas Carlos vendo Chama Snoop Dogg, Nogue e o Eminem era o moleque Isso é pelo da massa e pelo rap Um só, neguinho Vagabundo não esperava essa não Vamo voltar a realidade Costa a golfe Me descenta, vai lá Sabadão pela Lapa, no papo de rap Na porta do bar com o moleque de cap Na métrica louca de preck, dando aquele verso de amor Toda fé que era certa na festa e contar Perguntar, comentar, não tá fácil Tem que trabalhar de bar mesmo é pra tacanetar Só quando a hora vaga se essa porra virar Mesmo assim vai ter quem vai falar Era DJ, porteiro, live Virava os andres mais sujos Até acenderam a luz e mandaram eu parar Bora, mas a gente tem que fechar o bar Vem com o filme, tô no banheiro Tinha que clavar Depois disso nasci, dormi Partia pra praia pra entregar a flá, rapá 99, era o 20, por 9 Queria logo viver disso aqui Marcava show sem nem ter som Mandava um refrão Minha hora de feira Ruim, mas evoluía Até que 2003 Ganhei 6, batalha do real Segui desainvicto na liga dos MC Top é ronda a pauriga Boom shot Desde 2004 Sua mina gosta de ouvir 2005, só os Fox Mercado Central Comer abacaxi 2006, mandei tomar no cu Bati nos MC Abusado e gosto de mentir Só com 16 Fiz eles desistir Toma Admito que me arrependi Parei pra refletir Meditei, entendi, entendi Investi em poder agora Presente Faço minhas próprias roupas Minha própria base Minhas próprias frases Sou meu próprio agente Faço os irmãos sentir Que é ser espírito independente 2000 e sempre Batalha do conhecimento Lembro o predelinho Pivetino com a gente No acontecimento Pro crescimento da semente Que entende que o Hip Hop É onde as pessoas se conhecem Pela mente Que se desprende Pai a frente do seu tempo Viagem 2008, 2009 Rima na essência e imagem 2010 a guerra Ninguém em 2011 Sou um consagrou Que chamo rap de mensagem Meu respeito é pela coerência Entre o que eu escrevo E o que eu sou Bate cabeça igual da antiga 2012 Mantive erguida Criei projeto livrar Pra tirar os menor do 12 Pra dar uma lida 2013 somos um só Com projeto em Curitiba Freestyle e bravo Lágrimas de verdade Essa porra é minha vida 2014 Hip Hop é foda Raya MC da Mestre K.LJ B-Boy Pelezim Beatbox Fernandinho 15 o tempo passou Santinho Música não desce Eu menti Os verdadeiro ainda sabe de onde eu vim Sem me vender Sem ter cd Sem me cd Nem acender THC pra aparecer Sem querer se interesse Eu quero crescer Sem merecer Se você disse sem ter Você nem em TV Meu saber sobre o silêncio Sabe ler se cê trai Rapacei tem que nascer Cê é só um bebê Respeita o pai Caralho Rimo com muita fome Muita fome Porque quem tava lá sabe Nem microfone nós tinha Talento e mídia Cada um mostra o que tem nas linhas MC Marechão só o caminho Só vou parar porque a porra da música não é minha Fui Cascar Ela toda de black eu venho bem slow Não me puxou no rap ou no R&B flow Hoje uma pá de mano cola nos shows Mas quem tava lá quando tudo começou? Música Fui, fui! 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 Fui!